Já para, já vai parando, eita... Escuta, escuta o que ele vai falar, escuta o que ele vai falar. Porra, tô me coçando. Para, para para escutar, Dudu. Tá seguindo o porquê, Cria? Tá seguindo o porquê? Eita. Gosta isso, Cidadão, pra gente levar. Gosta porquê? O que a gente fez? Já vai, já vai, já vai, já vai. Para, Cidadão, para, Cidadão, para. O que a gente fez, seu doutor? O que a gente fez, pô? Para o carro, filho, para o carro, para. Ah, por que o bombeiro tá andando com vocês? Para aí o carro, para o carro. Por que o bombeiro tá andando com vocês? Para aí. Ah, me responde. Dá o tempo, né? Ah, Cidadão, para. Pega na fuga então, cuzão. Né, tá andando com o bombeiro, é? Eu quero trocar os tiros que eu vou matar as polícias. Agora acho que era... Vou parar lá naquela ponte, tá? Vou parar lá naquela ponte. Ó, o D.P. vai parar em uma ponte, viado. Mete em bala em todo mundo, viado. Não, não. Pato, ali eles tão com ma...